Tô namorando uma menininha nova Ela disse que ele ama mesmo assim E os colegas já estão me criticando Estão falando que ela é nova pra mim Não adianta falar à toa Ela gostou, foi do carinho do coroa Não adianta falar à toa Ela gostou, foi do carinho do coroa É isso aí, companheiro Pra cavalo velho, pra vinho Ela é novinha, tem menos de vinte anos Para o amor não importa a idade O importante é amar e querer bem Nunca é tarde para ter felicidade Menina nova gosta de homem maduro Tem macho puro e responsabilidade Diz o ditado, o homem é que nem vinho Quanto mais velho é melhor a qualidade Não adianta falar à toa Ela gostou, foi do carinho do coroa Não adianta falar à toa Ela gostou, foi do carinho do coroa Eu não desprezo o amor de uma coroa Mas gosto muito do agrado de um brotinho Só não arrisco mexer com mulher casada Não beija rosa no caro que tem espinho Beijo mulher, logo vou chegando perto Se a moça é livre, vou chegando de mocinho Homem gostar de mulher não é defeito Mas ninguém vive sem amor e sem carinho Não adianta falar à toa Ela gostou, foi do carinho do coroa Não adianta falar à toa Ela gostou, foi do carinho do coroa 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 Obrigado.